E olha só que bacana, crianças de uma escola de Rio Preto transformam garrafa pet, lato e papelão em brinquedos e é uma ação que estimula bastante a criatividade, viu? E uma cooperativa de coleta seletiva usa garrafas, sabe pra quê, pessoal? Pra fabricar cordas de varal, olha só que legal. No barracão da cooperativa, tudo que chega é separado. Papelão, isopor, jornal, latas, garrafas pet. Quase todo esse material é prensado e vendido pra empresas de reciclagem. Mas aqui uma garrafa como esta pode ter um outro destino. É que nas mãos dos cooperados, ela vai se transformar em varal pra roupas. E olha só, uma garrafa pode servir pra fazer 10 metros desse varal. Um lucro 30 vezes maior pros cooperados. Por enquanto a gente faz de demanda, de encomenda, alguma escola encomenda, algumas empresas encomenda. Então a gente inicia sim nesse processo por enquanto. Para a fabricação do varal são necessárias quatro máquinas. A primeira corta o fundo das garrafas, que não é utilizado pra fabricação das cordas, mas também vai pra reciclagem. A parte de cima do produto é separada e segue pra segunda máquina, que corta a embalagem em forma de fio e enrola em um carretel. De lá, os carretéis são colocados na trançadeira, que dá a forma no produto. O último passo é a finalizadora, onde as cordas são cortadas a cada 10 metros e embaladas. Então a coisa que a gente tá tirando a natureza e tá transformando nele numa coisa que vai voltar pra gente, que o nosso costume não tá mais destruindo a natureza, né? Exemplo que começa a ser seguido desde os primeiros passos. Olha só o que essa turminha aí tá fazendo. Eles transformam uma simples lata de leite em bateria, caixas de papelão em carros, ou melhor, num avião. Eu tô brincando de avião só. Você é o que do avião? Mãe, piloto. Diariamente, as crianças trazem pra escola materiais que possuam potencial pra tornarem-se brinquedos e brincadeiras. Embalagens recicláveis em geral. Latas de leite em pó, tampinhas, rolinhos de papel higiênico, caixas de papelão. Toda semana são desenvolvidas atividades que envolvem o uso desses materiais. A gente quis trazer pra escola porque é muito importante pra aguçar a curiosidade, a criatividade das crianças, lidar com esses brinquedos que não são brinquedos, né? Que são brinquedos que dão a possibilidade da criança criar um enredo de brincadeira. O projeto didático foi chamado de Caixa dos Tesouros. Aqui as crianças têm a oportunidade de potencializar a criatividade a partir de vivências com brinquedos não estruturados. Eles passaram a considerar como algo valioso o que antes era tratado como lixo. Então a criança passa a ver naquilo que antes era lixo a possibilidade da reutilização.